Fala, meu povo! SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também. Sou o Igor e hoje, hoje é dia de várias coisas, né, galera? Bom, hoje, primeira coisa que a gente vai fazer, voltar aqui o aerofólio para o Civic, né? Olha aqui que eu trouxe. Tcharam! Vocês lembram que a gente comprou isso aqui? Olha só, é a fixa forte, né? Da 3M de 5kg, galera. Então, agora, com certeza, não teremos problemas com o aerofólio solto, né? Bom, já tá ali a fita isolante também, para a gente fazer a ligação. Aqui, ó, eu tinha voltado a luz original para cá. Vou até tirar ela de novo. Aí, tá vendo? Esse aqui tá até meio bem mal preso. Aí, já soltou, ó. Tá vendo? Chicotezinho com a lâmpada completo. Vamos ligar esse aerofólio ali. Voltar ele para o lugar, colar direitinho. E, logo em seguida, olha só, galera, o que que chegou aqui? O tão esperado Snowflam. Vamos usar aí hoje. Chegou, vou testar. Nem abri ainda. Nunca nem usei isso. Vamos ver, vamos aprender juntos aí. Já comprei aqui o produto para usar. Aqui, ó. É o shampoo concentrado. Temos que desdobrar ele na água. Comprei isso aqui também, ó, para a gente lavar aí o Gol, desengraxante. Vocês lembram que o Gol estava vazando óleo? Agora, a gente vai ter que dar uma geral no motor do Gol, onde vazou óleo lá, com esse produto. Bom, vamos lá? Inscreva-se no canal aí já de uma vez, para você não esquecer, tá? Tem dois vídeos por dia. Quer dizer, por enquanto, a gente tem um vídeo por dia. Estamos testando uma nova experiência aí no canal. E é isso aí. Conto com vocês. Bora! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, moleque. Solta. Pisa. Solta. Aí, galera, funcionou. Pisa. Solta. Obrigado. Pronto. Upgrade realizado. É, velho. Eu gosto, galera. Olha aí. Bom, eu gosto, velho. Eu acho que fica mais... Sei lá. Mais agressivinho, assim, com esse aerofólio. Dá uma pegada mais mascarada, vamos dizer assim. Sei lá se é mascarado, mas assim... Parece mais... Não sei se é mais invocado. Sei lá, velho. Eu acho ele muito normalzão sem o... Sem o aerofólio, sabe? Aí. Tá bom. E agora? Muito... Ó. Ó. Cês lembra que eu fazia isso, ó? Ele ficava... Ó. Agora tá bem colado, ó. Nem balança. Agora sim. Pra isso aqui soltar agora, meu filho, é difícil. Ah, ficou top, galera. Olha aí. Top demais. Resolvido, funcionando, tudo isoladinho lá atrás, bonitinho. Fechou. Agora, deixa eu só fazer os preparativos aqui. Vamos abrir isso aqui. Vê que que veio aqui, velho. Vamos lá. Bora. 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 Chegou a hora, velho. Vamos ver? Ansioso, velho. Primeiro eu tenho que ver como que tem que ser a diluição. Pera aí. Primeiro eu tenho que torcer pra bater com com a minha máquina ali, né? Porque esse negócio tem o bico específico. Mas eu acho que vai vai bater sim. Vou pedir o bico específico pro código da minha máquina. E colou aqui. Aí. Colou por dentro, ó. E agora, hein? Aqui como é que vem, galera? Viu? Vem assim, ó. Eu comprei uma... Ah, veio amassado o corpo. Ah, tá. Desamassou. Eu comprei na promoção que vinha dois copos e eu quis pegar também esse com bico metálico. Tá vendo? Ele tem um bico metálico. Olha lá. Aí tem a regulagem aqui, ó. Anti-horário e o horário. Aí você abre. Você abre. Joga o produto lá dentro. E boa. Ele tem esse... Oh! Eu nem sei se tava mostrando. Aqui, ó. Ele tem tipo um... Uma telinha lá. Funciona como filtro. Vou pegar a máquina aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Minha máquina é esta aqui. Olha aí, ó. Aí você pega e... É aqui. E não bate. O que eu temi aconteceu. Não serviu. Ah, que sacanagem, velho. Deixa eu ver aqui. É diferente. Ah, não acredito, velho. Aqui, ó. Ele entra assim, ó. Tem que entrar lá dentro. Não é totalmente diferente. Totalmente diferente, galera. Ah, que sacanagem, velho. Mas olha só que estranho. Ó. Olha aqui. Ele fala aqui, ó. Reservatório Snowfan canhão de espuma mais um reservatório extra Kater K2. Tá vendo? Kater K2. Olha aqui. A minha máquina. Olha lá. Kater K2. Não serviu. Putz, velho. Que sacanagem. Deixa eu ver aqui, galera, o que eu faço aqui. Daqui a pouco a gente volta a trocar ideia. É, galera. Não teve o que fazer, tá? Veio errado mesmo. O bico é totalmente diferente. Analisei direitinho ali. Olhei na internet. No próprio pessoal de quem... No próprio canal de quem vendeu lá. É totalmente diferente o bico, cara. Totalmente diferente o bico dessa máquina. Aquele bico ali veio errado. Tava na... Mandaram a caixa errada, tá? Então, assim, cara. Foda, galera. É, foda. Complicado porque, ó. Escrevi lá bonitinho. Comprei lá do modelo. Vocês viram aqui. O modelo tá certo. E o negócio vem errado, velho. Fiquei a semana toda esperando pro negócio chegar pra fazer o vídeo de hoje do trato, do nosso trato de toda sexta. Agora é só semana que vem, galera. Vamos ver aí. Vamos ver aí, velho. Tem que lavar o carro aqui agora. Lavar o carro aqui agora com o nosso jato mesmo e... É isso aí, velho. Bora! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou aspirar o lado de lá e limpar esses tapetes, aí o porta-mala. Deu uma geral no porta-mala também. Colocar as malas aqui e não sujar as malas, né? E é isso aí. Bora, expirar o outro lado ali, porque daqui a pouco a gente começa a dar o grau aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí